Boa noite, queridos amigos, família de luz. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais e o meu grande abraço a cada um de vocês. Hoje e sempre podemos contar com a graça e misericórdia de Deus. A presença do Mestre Jesus, o auxílio da Mãe Maria e o apoio da espiritualidade. Se você precisa de oração emergencial, deixe os seus nomes e pedidos nos comentários. Estes nomes serão incluídos em minhas intercessões diárias. Em conjunto com as orações diárias da Ave Maria, nós também tomamos a água energizada da nossa querida Mãe, que se chama Água de Maria. As instruções encontram-se na descrição deste vídeo. Com fé, amor, vamos rezar. Mãe Maria, Mãe de amor, de misericórdia e de graça, estenda suas mãos amorosas sobre aqueles que vivem em situação de risco, especialmente pessoas sem teto, sem moradia. Proteja-os de todos os perigos e ajude-os a encontrar um lugar seguro para viver e reconstruir suas vidas. Dê-lhes força e esperança em tempos difíceis. Capacite-nos, cada dia mais, a termos um olhar fraterno diante da dificuldade e dor de outros seres, tanto humanos quanto animais. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, Estrela da Humanidade, Rosa Mística da Fé, Lírio Puro da Humildade. Entre as mulheres sois vós a Mãe das Mães Desvalidas, Nossa Porta de Esperança e Anjo de Nossas Vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.